Eu, quando eu tive, o parceiro tem idade pra votar, eu tava no exército. Aí, ah, tem que votar, então que me busquem aqui. Aí não fui votar. Não ia votar. Ah, quando tava no quartel, era coisa boa, cara. Eu era intimado, não ia. Quartel te dá uma liberdade, assim, pra... Você curtiu essa época do quartel? Você foi escolhido ou você optou ou você não teve jeito? Não, eu tive que fazer força pra entrar, cara. Ah, você fez força pra entrar? Hoje em dia, cara, muita gente quer servir, né? Aí me lembro que tinha uns 300 pra servir e 40 vagas, cara. Caralho. Aí eles vão... Peneira, né? É. Peneira. Aí, tipo, ah, quem é que tem carteira de motorista? Quem é que tem experiência? Eu já tinha trabalhado em um monte de lugar. Quem não fala inglês, quem não sei o quê. É. Aí eu já tinha trabalhado em vários lugares, né? Tipo, em restaurante, trabalhei em muitos restaurantes. Aí os caras me chamaram. Aí eu trabalhei no rancho lá no quartel, fiquei lá um tempo. Mas foi difícil, cara. Um ano você ficou no quartel? Eu fiquei... É, fiquei um ano e pouco, assim. É, geralmente é um ano. É, um ano e pouco eu fiquei. Na época da... Foi bem na época da Copa ali. Era a Dilma, acho, que tava no poder, se eu não me engano. E, cara, mas foi de boa, assim. É só o início que é ruim que tu ganha muito pouco. E é humilhado o tempo todo, assim. Muito humilhado, né? Muito humilhado. Ah, o começo, é. Humilhado como, por exemplo? Humilhado, exemplo, eu usava aparelho. Aí eu tava o tempo todo assim, ó. Usava aparelho. Aí os caras passavam, ah, tá engraçado. Deu não. Aí eu ia explicar. Não pode rir, né? Eles não querem que o cara dê risada porque eles dizem, ah, se tá rindo é porque tá fácil. Aí eles dizem, tá, negão. Vamos dificultar as coisas. É, tá, negão. Deixa 20 aí pra mim. 20 flexões. Eu saia deixando 20 o dia todo, assim. Todo quartel, 20. No final não sentia os braços. Assim. Deixa 20. Por causa do aparelho. É porque eu tava rindo. Eles achavam que eu tava rindo. E era uma... Eles... Tinha uns que tinham rancho que eu fui direto pro rancho, né? E o rancho é um lugar bom pra... Pô, comia a vontade. Aí os caras me viam assim no esquadrão. Tu foi pro rancho, né? Negão sem vergonha. Foi pro rancho. Deixa cinquentinha aí pra mim. Só porque tu é do rancho. Ih, caralho, velho. Aí deixava. Aí quando veio, eu me lembro que eu descobri que quando o cara te manda pagar, tipo assim, o cara te manda pagar 20 flexões, tu pode chamar ele pra pagar junto, né? Porque na teoria, tu só pode mandar alguém fazer algo se tu consegue fazer também. Aí eu aprendi a fazer flexão com uma mão. Eu era ruim com as duas. Eu fazia umas 50 com as duas. Mas com uma, eu também fazia 50. E, pô, com uma é difícil, né? Ah, pra caralho, velho. Aí eu chamava, tá, então cai junto. Quando os caras caíam, eu já caia com uma mão. Aí os caras levantavam, não. Pera aí, negão. Que isso? Aí eu me aliviava. E depois, quando passou, né? Entrou outros recrutas. Aí eu fiquei um pouquinho mais antigo. Aí os caras largam a gente mão, assim. Mas, cara, eu cogitei seguir carreira, né? É isso que eu ia te perguntar. Eu cogitei seguir carreira, mas daí eu comecei a analisar, assim, tipo, o salário mais ou menos que o cara ganhava lá dentro e o que o cara fazia, né? Aí eu pensei, pô, se eu trabalhar esse tempo lá fora, eu vou ganhar muito mais, né? E no quartel os caras ficam estragados. Tu vê os caras, assim, de cabelo branco, corcunda. Não, roda com um motor sem óleo. Aí tu pergunta, meu, quantos anos tu tem? Bate 35. É ruim. O cara fica sugado, fica ruim, fica ruim. O cara fica ruim. Fica ruim. Aí eu, ah, não vou seguir carreira. Não quero, não. Não vou seguir carreira. E nessa época você já pensava em mexer com humor, mexer com... Não, não, não. O cara que já manda a flexão de uma mão já tava fazendo humor. Não, mas aí é aí, porra, caralho. Não, eu não pensava, mas eu era... Não, mas tava colocando em prática, né? É, mas eu era esse cara que, tipo assim, eu meio que zoava os caras direto, assim, xingava todo mundo. E contei muita história do quartel, né? Por exemplo, uma história do quartel que eu contei até lá no Pretinho, lá, que você perguntava do Pretinho. Ah, do Pretinho, é. Que eu tava... Eu me lembro que eu era do rancho e tem o serviço do quartel, né? Que é quando tu fica lá o pernoite cuidando do quartel de fuzil lá e vira a noite. Eu nunca tirei esse serviço porque eu era rancheiro. Então eu ficava no rancho. O meu serviço era ficar o dia todo até a noite. Mas também você descascava a batata pra caralho. Batata, laranja, aipim. Ficava de garçom, lavava a louça. Cara, as panelas que eu entrava dentro das panelas. Isso, exatamente. Eu entrava dentro das panelas. Mas cuspia também? Dá a cuspidinha? Não, não, não. Não cuspi, não. Aí... Só cagar. Só cagar. Não, não. No general, papo. Não, aí eu contei a história que é o seguinte. Um dia eu tava de serviço. Aí era uma sexta-feira. Fiquei de serviço na sexta. Eu tava com um fim de livre. Aí eu dependia de ônibus. Nem existia aplicativo na época. Aí eu, cara, o último ônibus eu vou pegar agora. Limpei o rancho. Tô sozinho no rancho. Apaguei as luzes quando vê. Toque, toque, toque. Batida na porta. Aí eu abri. Dois tenentes. Militar, abre aí que a gente quer fazer uma reuniãozinha aí dentro. Nossa. Mas eu bato, né? De ser com o busão pra passar. Aham. Último. Aí táxi ia dar duzentos até a minha cara. E eu, pô, tenente, é que é o seguinte, eu tô com o último ônibus aí, não sei quem. Ele, é que não tem onde fazer reunião. Aí tem que ser aí mesmo, militar. Eu ia ter que dormir daí, né? No quartel. Puta que pariu. Acordar sábado no quartel. Beleza. Aí eles pegaram, liguei tudo, sentaram, assim, ficaram de reunião. Daqui a pouco fiquei na Copa, né? Esperando e tal, mexendo o celular. Aí me chamaram militar. Aí eu fui lá. Cara, consegue fazer um suquinho de laranja pra nós? Meu, meia-noite passada, suco de laranja natural. Aí botei a japona, entrei na câmara fria, caixa de laranja, descasquei laranja natural. Botei na bandeja, jarra os copos. Cara, eu tava puto assim. Daí eu pensei, não, tomar no cu deles. Larguei a bandeja no chão, me pelei. Tirei a peça pra fora, segurei, mergulhei só as bolas. Até a costura dentro do suco, assim, ó. O cu, o cu eu piscava dentro do suco, assim, ó. Puxei, eu senti o cu, parecia que tava fazendo enema. O cu parecia que tava fazendo enema no suco, puxava o suco. É gostoso, né? O tico, meu, o cacete. Ficou aquele azedume. E o suco tava gelado lá, é frio, né? E o suco tava gelado. Você pegou da câmera frio, cara. Tu passou as bolas. O meu cacete ficou que nem um nhoque preto, assim, desse tamanho. Parecia uma lesma quando tu larga sal por cima, assim. Cara, aí, não, toda a costura. Até a sambica dentro do suco, larguei tudo, azar dele. Nossa, velho. A mão se fudendo a minha. Você levou as luces higiênicas, pronto, com o suco de laranja dos meus, cara. Puxei tudo pra dentro, eu fiz chuca, fiz chuca com o suco dele. Fiz uma chuca bonita, eu nunca tinha feito uma chuca. Aí, me sequei com os panos de prato também, vão se fuder. Sequei tudo, eu sequei com o pano de prato. Caralho. Aí, arrumei, vi se não tinha nada de pentelite, pum. E levei a bandedurinha, né? Suquinho. Levei o suquinho e tal. Aí, fiquei na copa, mas o coração fica, o cara fica com medo, né? É, adrena, adrena, adrena. O gosto da ricota ali dentro. Aí, aí eu, bah, eu fiquei esperando assim. Aí, daqui a pouco, militar. E eu, puta que pariu. Fudeu. Aí, o cu sai da bunda, né? Sai. Bah, daí eu fui. Vamos pedir alguma coisa. Aí, ele me olhou assim, se levantou e falou assim. Cara, FO positivo. Bisurado o suco. FO positivo é tipo estrelinha na escola. Ficou top o suco. Obrigado, senhor. Obrigado. Fiz com carinho, senhor. Fiz, sim. Caprichei. Caprichei. Fiz do meu, do meu coração, do meu cu. Do meu âmago, esse suco. É, vem. Cara. Caprichei pra vocês. É o famoso, porra, tirei do cu. Caralho. Aí, eu contei isso no, no pretinho lá no ar. Cara, o que eu recebi de mensagem milico, cara, de major, tudo. Coronel, tudo. Mas, já, foda-se, tinha saído do quartel há anos também. Você sabe quem são os caras? Sei, até hoje. Sei o nome. Sabe que ele sabe quem você é? Ah, eu vou dizer, bota o seu nome. Não é melhor não, né? Eles eram temporários, estão de pacotinho no Big agora. Eles estão, vou mandar um abraço pro ex-tenente Tonéser e Chimendes. Tonéser, acho que era até meio barrão. Ele era meio estranho. Mas, eles estão, assim, numa merda federal, esses dois, cara. Eles eram um aspirante. Eles são temporários, saem do CPR, querem cantar de galo pra cima dos caras. Bem feito, cara. Tonéser e Chimendes. Cara, o Chimendes era um cara tri. Vou mandar legal, bacana, gente boa. Só que ele pegou o rebote, ele tava no lugar errado na hora errada. Entendi. Morreu sem querer. Sem querer. Chimendes, desculpa. Mas, Tonéser mereceu. E gostou, porque é sem vergonha. Gostou. Você é muito louco de ir na boca. Olha, você é um dos caras mais loucos que eu conheço, cara. Cara, cada coisa naquele quarto é uma coisa.